Eu falava dentro de mim O time tem que começar perdendo Pra ele poder me colocar Pra ele poder me colocar Você tá na casinha torcendo contra O meu pensamento O time tem que começar perdendo E o time tava numa fase meio ruim Eu nunca tinha ouvido essa O time tem que começar perdendo Pra mim entrar e empatar o jogo Pra mim me destacar É rapaziada Salve, beleza? Tinha arrumado o microfone aqui Boa tarde aí pra todo mundo Rapaziada, coloquei esse trechinho aí Pra gente entender o que tá acontecendo Esse trecho, né, dessa entrevista do Rony Onde ele fala isso Que ele torcia aí Pro time tá perdendo Pra ele poder entrar Tá se espalhando aí pelo Twitter, Instagram Já tá viralizando muito E eu quando vi esse trecho Eu fiquei puto Falei, caralho, né Porra, mano O cara tá torcendo aí pro time Perder pra ele poder entrar, né Pensando mais nele do que no próprio time E fui buscar essa entrevista Pra entender mesmo, né Pra ver se era um trecho solto Do que ele tava falando E realmente ele não tá falando da época Que ele jogava no Palmeiras já, né Ele não tá se referindo A jogar no Palmeiras, né Não dessa época de agora Ele tá se referindo a um passado Que ele jogou em outros clubes aí Então a gente tem que tomar muito cuidado Quando vê algum corte aí Tem que buscar Tem que procurar entender O que que tava sendo falado Eu vou colocar aqui mais pra trás Pra gente ver o corte inteiro E ver o que que ele falou De verdade Vamos assistir aqui Eu saí do interior Porra, eu saí do interior Pra tentar alguma coisa na vida E porra, vou voltar E voltar a trabalhar na roça Eu não quero trabalhar na roça, não Caraca Depois do remo Que aí você estourou Qual foi o processo depois do remo? Quando que começou a ficar gostosinho, pai? Porque até então Só lenha, né Só lenha Quando eu fui com a Pia São Paulo Foi na época que a gente jogou Contra Corinthians Inter de Limeira Aí eu me destaquei Sim E eu fui um dos destaques Da copinha do clube do remo Teve outros jogadores também E voltamos Uma semana depois Me chamaram profissional Fiquei treinando E pô, foi bem demais No treinamento Jogava do que, Rony? Nessa época Eu jogava de ponta De ponta De ponta Sempre joguei de ponta Muito veloz Muito veloz E facão E caixa Quando a bola sobrava E caixa E driblava muito Como você É o nome Que isso É isso Tô com moral Nas férias Papai Eu vou voltar desse jeito Então Então, Denis Quando eu vi Que o treinador Que é o Agnaldo Que chamava ele Seu boneco Que substituiu o treinador Que foi Que foi Que foi Demitido Ele me chamou pra Ele viu Que eu tava treinando muito Tava me destacando No treinamento Ele falou Vou levar esse menino pro jogo Eu vou levar esse menino pro jogo Quem sabe eu posso usar no jogo E eu tava com aquela convicção Que ele ia me botar Independente De botar ou não Eu tava com aquela convicção E na época Eu lembro Que o primeiro Você nunca esquece Sim Eu falava dentro de mim O time tem que começar perdendo Pra ele poder me colocar Pra ele poder me colocar O meu pensamento O time tem que começar perdendo E o time tava numa fase Meia ruim, né? Eu nunca tinha ouvido essa O time tem que começar perdendo Pra mim entrar Empatar o jogo Pra mim me destacar O meu pensamento é esse Você falou Mano, tomara que a batata Esteja assando Porque eu entro e resolvo É, porque você tá fora, né? Então se tá tudo bem lá Eu não vou entrar Exatamente O meu pensamento era esse E bateu Entendeu? Você entrou no jogo Cara, o time Você não vibrou, né? Quando os caras tomaram o gol No final do segundo tempo No primeiro tempo O time tomou um gol Aí Eu falei, mano Essa é a minha oportunidade De entrar e resolver a parada No final do primeiro tempo No final do primeiro tempo Aí todo mundo foi pro vestir Aí todo mundo começou a aquecer Falei, eu vou aquecer aqui Porque eu vou Dá vida no aquecimento Vou entrar e vou resolver a parada É, rapaziada Então a gente tem que, né? Tomar cuidado Às vezes Pega um trecho Um corte aí na internet E eu também Na hora que eu vi Eu já falei Caralho, né? Ele pensa isso Quando tá jogando no Palmeiras Ele pensava Antigamente assim Tomara que ele Não pense mais assim, né? Será que ele ainda pensa Dessa forma De falar Pô Tomara que Porque como ele tá saindo do banco agora, né? Será que ele pensa assim? Fala Pô Tomara que o Palmeiras Começa perdendo Porque o Abel vai me colocar Ele sabe que o Abel coloca ele Então eu queria compartilhar com vocês aí Essa é a verdade, né? E deixo pra vocês aí no comentário Falar sobre Esse trecho aí Grande abraço pra todo mundo Não se esquece aí A gente tem live aí Tá fazendo live direto aí Então hoje também tem Mais ou menos Umas dez da noite aí Você fica ligeiro aí Na TV Alverde Grande abraço Falou, rapaziada Valeu